Bom dia, crianças! Dia de alegria! Sexta-feira, já acordávamos, se tovaram bem, fizeram aquela agendização bem legal, foram lá tomar aquele café bem gostoso, ficaram todos assim, forte! Dia de alegria! Lembra quando eu estava aqui na nossa sala e nós escutávamos aquela música? Hoje é dia de alegria! Hoje é sexta-feira! Dia de alegria! Muito bem! Então, já que já fizeram todos a nossa comida diária, vamos lá fazer o nosso momento de estudo! Você está na mesa, organiza o seu material, convida a mamãe, convida a irmã, ok? Ou para ajudar! Vai lá no seu livro, Brincadeira das Artes, no seu livro aqui, Brincadeira das Artes, abre lá o livro em letra A, estrelinha roxa! Brincadeira das Artes, no seu livro em letra A, estrelinha roxa! Bem lá! Histórias, tim-tim, ou de tim-tim, olha aqui! Que tem um trechozinho, ouça o trecho da história de seu professor Maíri, vamos ler? Vamos acompanhar o dia? Lembra que vocês fazem isso aqui? Vamos lá! O menino encontrou o rolo! O menino encontrou o rolo de massa e as ovos! Em seguida, pegou a farinha, os ovos e a manteiga, pesou o açúcar e bateu os ovos até abrir a massa! Mas, gente, nós estamos falando de quê? De uma receita, né? Nós estamos falando de uma receita, vamos ler de novo! O menino encontrou o rolo de massa e as ovos! Em seguida, pegou a farinha, os ovos, a manteiga, fez o quê? Pesou o açúcar e bateu os ovos até abrir a massa! Então, ele está falando de uma receita e uma comida bem gostosa! Aí, aqui está dizendo, que objetos e ingredientes que o menino usou para ajudar a senhora? Quem é que ajuda a mamãe em casa? Fazer alguma comida gostosa, alguma sobremesa? Eu acho que tem gente que ajuda! Então, aqui está dizendo, aqui está todos os ingredientes que tem aqui, o texto está falando, tem aqui os desenhos! Tem o rolo, vocês circulam lá o rolo, vai no texto! Tem as pormas, circula as pormas! Tem a farinha aqui, ó, farinha, circula a farinha! E aqui tem todos os desenhos, vocês vão fazer, sabe o quê? Vão pintar! Vão pintar o liquidificador? Não! Porque se pintar o liquidificador, vai ficar errado! Porque aqui, nesse texto que tem aqui, não tem liquidificador! Vai pintar o rolo? Sim! Vai pintar a flora? Sim! Vai pintar os ovos? Sim! Vai pintar a maçã? Não! Se pintar a maçã, vai ficar errado! Só clareta! Vai pintar a manteiga? Sim! Vai pintar também o açúcar? Sim! Terminou de pintar todos esses ingredientes, todos esses objetos que tem aqui, esses ingredientes de vocês, vão completar as palavras com as letras em destaque! Cadê as letras em destaque? E tem aqui ó... A... F... M... O... R... Vamos repetir! A... F... M... O... R... 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 O... Começa com uma letra... R... Calcula lá as letras em destaque o R e coloca aqui! Forma... 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 Começa com uma letra... F... F de diafato... F de forma... Procura o F aqui ó... Coloca! Açúcar... Começa com a letra... A... A... Começa com a letra... Com a letra... A... Aqui o A... Coloca aqui! Manteiga... 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 Começa com uma letra... M... 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 Coloca com ele... O... Vó... O... Vó... Começa com uma letra... O... Coloca aqui... Farinha... Começa com uma letra... Uma letra... F... Coloca mais F... Agora... Você vai procurar... Qual é a maior palavra... Da cidade... Vamos contar... Vamos contar... Parinho... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sério... Sério... Eu achei que era ela... Quando eu olhei... Eu usava uma palavra grande... Mas não é... Só tem sério... Vamos contar... Manteiga... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Oito... Cinco... Manteiga... Tem oito letras... E farinha... Seve... Então... Qual é a maior palavra... A maior palavra... Que tem... Maior quantidade de letras... Aqui... Já sei... É... Manteiga... Porque tem quantas letras? Oito... Muito bem... Eu ouvi alguém dizer... Oito letras... Então... Vocês colocam o nome aqui... Manteiga... Nesse... Retângulo aqui... Terminando... Esse... Livro... Letrar... Essa atividade... Vocês vão lá... Coloca o nome... Bem bonito... Que depois... Eu vou olhar... Para o livro de vocês... Quando chegar... Tem uma olhada... Tinho... Coloca aqui... O nome completo... E a data... E um beijo... No coração... Em vocês... É a Mara... Manteiga... É... Agora... Gente... Começamos para... Investigar... De novo... Quem é que gosta de investigar? Vamos investigar... Vem crianças... Vamos investigar... Vamos... Abrir... Na página... 14... Página... 14... 1 e 4... E nós temos aqui... Galera... Previsão... Do tempo... Quem ali... Já assistiu... Jornal... Para ver... Previsão... Do tempo... Ai... Eu tenho que assistir... Jornal hoje... Para não saber... Se vai chover... Se vai fazer sol... Como é que está o tempo... Porque sempre tem... No jornal... Aquela parte... Que tem... Uma mulher bem bonita... Bem chique... Vai falar... Previsão... Do tempo... Então... Você agora... Vai fazer... Essa leitura... Previsão... Do tempo... E ai... Crianças... Eu desafio vocês... Ah... Quando a mamãe estiver... Sentada no sofá... Ou... Papai... Você vai pegar... O seu livro... Nessa previsão... Do tempo... Vai chegar lá... E vai dizer... Mamãe... Papai... Hoje... Eu vou fazer a leitura... Da previsão... Do tempo... Para você... E ai... Você vai pegar... Essa previsão... Do tempo... É de São Paulo... E você vai dizer... Para o seu... Como está o tempo... Em São Paulo... Hoje... São Paulo... Hoje... Está com a máxima... De 33 graus... E a mínima... De 21 graus... Manhã... De sol ensolarado... À tarde... Com pancadas de chuva... E à noite... Com o céu normal... Fez a leitura... Agora... Nós vamos... Para os próximos dias... Amanhã... Pela manhã... Vai... O sol vai estar ensolarado... À tarde... Com pancadas de chuva... E à noite... Também... Com pancadas de chuva... Na quarta-feira... Amanhã... Vai ser... Nublado... Com pancadas de chuva... À tarde... Do mesmo jeito... E à noite... Também... Então... Na quarta-feira... Vai ser um dia... Chuvoso... Lá em São Paulo... Ser um dia... De chuva... Na quinta-feira... Pela manhã... Vai estar... Chovendo... À tarde... Nublado... E à noite... Também... Nublado... Na sexta-feira... Pela manhã... Vai estar... No sol nublado... À tarde... Continua do mesmo jeito... Aí... O sol nublado... E à noite... Também... No sábado... Pela manhã... Vai estar... O sol nublado... À tarde... Do mesmo jeito... Está indo... Só nublado... E à noite... Também... Conforme a nossa... Previsão do tempo... Como está o tempo... Na quarta-feira... Aí... Você vem aqui... E vai olhar... Como é que está o tempo... Na quarta-feira... Está... Chu... Voso... Muito bem... Para quais dias da semana... Não há... Previsão... De chuva... Como é o dia da semana... Que não há... Previsão de chuva... Na quarta-feira... Está... Chuva... Na quinta-feira... Chove apenas... Pela manhã... A gente tem chuva... E na sexta-feira... Tem chuva... E no sábado... Tem chuva... Muito bem... Então... Aí... Você já vai saber... Quais são os dias da semana... Em que não há... Previsão de chuva... E aí... Você vai fazer... A data de hoje... E o seu nome... E você acabou de realizar... A leitura... A previsão do tempo... Fiquem todos com Deus... Ótima... Semana... Ótimo final de semana... E até... Segunda-feira... Fiquem todos com Deus... Viu... Se divirtam... Viu... Desveja semaras... Um... Vem lá... Sendo... Obrigado.